Cumprimentamos a todos os irmãos que usam as revistas da Betel Editora, irmãos da Madureira, Deus abençoe a paz do Senhor. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Se você deseja nos convidar, entre em contato, nós estaremos aí com todo prazer. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos dentro da lição, entre em contato conosco e envio para você gratuitamente em PDF ou em PowerPoint. Nós estamos estudando neste trimestre, nas revistas da Betel Domenical Adultos, com o tema Profetas Menores do Antigo Testamento, proclamando arrependimento, justiça e fidelidade a Deus, anunciando a esperança da salvação através do Messias. Nós temos aí como comentarista da Betel Editora, pastor Antônio Paulo Antunes. Nós já estudamos a lição 1, mensagens proféticas, Deus continua falando. Lição 2, Oséias, o amor de Deus e a chamada ao arrependimento. Lição 3, Joel, mensagem de juízo, uma chamada ao arrependimento e promessas. Lição 4, Amóis, é tempo de buscar o Senhor de todo o coração. Lição 5, Obadias, o juízo divino virá. Na lição 6, vimos Jonas, um alerta para cumprir o chamado de Deus. Na lição 7, estudamos Miquéias, um viver de acordo com os caminhos do Senhor. E hoje, vamos ver a lição 8, Naum, o Deus de misericórdia e justiça. Então, Naum, mais ou menos 100 anos antes da cidade de Nínive ser destruída totalmente por uma coalizão dos exércitos de Babilônia, da Média e dos citas. Então, 100 anos antes, ele já profetizou o fim total da cidade. No livro de Jonas, nós vimos que eles não foram destruídos por Deus, porque entraram no jejum, oraram, pediram misericórdia a Deus, se arrependeram, mas eles voltaram às mesmas práticas, voltaram à idolatria, à feitiçaria, à bruxaria, voltaram a matar os seus inimigos, invadir os do país, e agora estavam tramando, invadir Judá e destruir Jerusalém. Eles já haviam destruído a parte norte, né, de Israel, Samaria e toda a parte norte, levaram todos os cativos para outros países, mandaram outros povos morarem naquele lugar, e agora estavam planejando fazer o mesmo para a parte sul. Mas Deus tinha outros planos para a parte sul, e agora Deus vai contra os ninivitas, Deus agora vai destruir o Império Assírio. Então, Deus é chamado aqui de Deus zeloso, então ele tem zelo, ele tem ciúmes do seu povo, e não vai permitir que os Assírios os destruam. O profeta diz que Deus é tardio em se irar. Veja, tardio não quer dizer que ele nunca se ira, quer dizer que ele tem muita paciência, mas que a ira de Deus chega de repente. Deus concedeu a eles tempo para se arrependerem, depois daquele outro arrependimento que eles tiveram, mas eles não se arrependeram e continuaram os seus pecados. Quem persiste em seus pecados acaba recebendo a ira de Deus. Então, o profeta diz, que pensais vós contra o Senhor? Então, o profeta diz, que pensais vós contra o Senhor? Olha bem, eles estavam tramando contra Deus, o Deus que havia dado a oportunidade a eles que arrependessem, de serem salvos. Então, eles estavam tramando a invadir Judá, destruir Jerusalém. Então, Deus usa o profeta para dizer ao seu povo que os Assírios seriam destruídos. Então, as boas novas chegaram para eles, dizendo, olha, os Assírios atacaram a parte norte, levaram todos os cativos, mas Deus não permitirá que ela invada a parte sul. Semelhantemente, nós temos essa mensagem de Deus para todo o seu povo. A mensagem de arrependimento de pecados e a mensagem de que Deus vai destruir os inimigos. Ele vem com a ira, com a destruição sobre os seus inimigos depois de levar a igreja, um arrebatamento. Aí, então, vem a grande tribulação, onde os juízos de Deus serão derramados sobre todos os homens. Então, o profeta fala do destruidor, fala aí, vamos, 612 a.C., quando aquela coalizão, então, de os barbilônios, junto com os médios e citas, então, vão destruir-os, destruir-os, tudo acabaram com o nível. Essa cidade ficou abandonada mesmo, acabada, destruída totalmente. O profeta fala dos escudos dos seus valentes. Então, a aparência, né? Era uma aparência terrível daqueles que atacavam e destruíram. O profeta fala também das portas do rio. Então, o que os inimigos fizeram? Represaram a água do rio Colza até que elas se juntassem bastante, fizessem ficassem bem altas, bem fortes, e soltaram as águas em cima dos muros da cidade. Então, assim como as águas passaram, derrubando tudo pela cidade, também as pessoas, como rios de água, saíram correndo e fugiram da cidade. O profeta chama a cidade de Nino e de Corvio de Leões, porque atacaram muitos países, destruíram muitos países, foram ferozes, malvados, foram pessoas odiosas, pessoas que maltratavam, castigavam os seus inimigos antes de os matarem. Então, eles agiam sem compaixão e também foram atacados por pessoas que estavam se comportando sem compaixão para com eles. Então, ali acontece o que Jesus disse. Aqui, eles que lançarem a mão da espada, a espada morrerão. E o profeta diz que Deus disse para ele, eu estou contra mim, eu estou contra ti. Então, o próprio Deus é que estava contra, então, o Nino, que representava, então, o Império, a Sírio. E agora, não haveria mais possibilidade de arrependimento. Deus já enviou o inimigo sem avisar agora, porque agora a ilha de Deus estava derramada sobre eles. Então, o Nino é chamado a cidade ensanguentada. Assim como ensanguentaram suas espadas com os povos, agora também eles seriam ensanguentados com as espadas dos seus inimigos. Também o profeta chama o Nino de Meretriz, chama aí de cidade das feitiçarias. Os inimigos não eram apenas cruéis, não só torturavam suas vítimas, mas também eram envolvidos em feitiçarias, em espiritismo, em magia negra, de tal maneira, então, que os espíritos malignos, os demônios, dominavam os assírios. Então, eles eram entregues, todo tipo de imoralidade, todo tipo de pecado. Então, aí era uma junção da idolatria, da feitiçaria, da falta de compaixão para os seus inimigos, de todo tipo de imoralidade, tudo ali estava controlado por Satanás. Então, Deus diz, estou contra ti. nenhum poder da terra consegue parar a mão de Deus quando Deus está irado. Deus resolveu destruir e pronto. Então, quando Deus, então, quando o pecado atinge certo grau, aí Deus diz agora, chega, basta, agora vem a destruição. Deus envergonha o povo, Deus os destrói, Deus os humilha. E Deus diz, és tu maior que no Amon? Então, Deus lembra aos Ninevitas que Tebas foram outras cidades que os Ninevitas também dominaram. Então, Deus está lembrando a eles que ele destruiu essa cidade e eles não eram maiores nem melhores do que eles. Seriam também totalmente destruídos. Essa cidade de Tebas foi destruída em 663 a.C., lá no Egito, pelos próprios assírios. Não, também usa uma mensagem, uma parte da mensagem de Isaías, capítulo 52, em versículo 7, olha aí. Quando os suaves são os pés, né? Este versículo refere-se primeiramente aos que proclamaram a libertação aos cativos em Babilônia. Prenuncia também a proclamação da salvação através do Messias em Douro, como está em Romanos 10, 15, reférito 6, 15. O assunto central da mensagem proclamada é o teu Deus reina. Isto é, o reino de Deus chegou à terra. Marcos 1, 14, 15. Então, o versículo é Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia a voz nova, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Ciel, o teu Deus reina. Então, vemos aí o nome de Naum, no hebraico, no original, Nachum, o eucosito profeta que predisse a queda e a destruição de Ninho. Escritor do livro com seu nome, História e Situação Pessoais Desconhecidas. Aí, o Novo Testamento cita Naum como sendo um ancestral de Cristo, porque está dizendo aí que filho de Esli e pai de Amós. Então, pode ser esse mesmo Naum ali. Lembrando que tanto Jonas quanto Naum profetizaram diretamente para a cidade de Ninho. Vamos então a lição que está na revista. O texto diz, o Senhor é bom uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Naum 1,7 Talvez Deus é chamado bom, Jesus disse para aquele homem que chamou Jesus de bom, Jesus de bom é um só, que é Deus o pai, é Deus o pai que enviou o seu próprio filho para dar a vida por nós. Então, Deus é bom uma fortaleza no dia da angústia. Então, no dia que nós estivermos passando por problemas, por necessidades, Deus sempre vem em nosso socorro e ele vem nos trazendo fortalecimento. Deus conhece pessoalmente aqueles que confiam nele, aqueles que têm fé nele. a verdade prática diz, quando estamos no centro da vontade de Deus, sua proteção e a sua justiça estão sobre nós. Veja, dificilmente nós conseguimos estar no centro da vontade de Deus. Existe a vontade de Deus perfeita e existe a vontade de Deus permissiva. Na maioria das vezes nós estamos dentro dessa vontade permissiva. A vontade perfeita de Deus, ela pode ser conhecida quando nós nos entregamos totalmente a Deus de maneira que nós vamos trabalhar exclusivamente para Deus, vamos viver exclusivamente da fé e nós vamos andar por todos os lugares onde Deus nos enviará. Muitas vezes podemos até dar a vida, morrer em um desses lugares para onde Deus nos enviará. então é uma entrega total, aí é a vontade, aí eu sento a vontade de Deus. Então aí ele pode praticar a justiça reta, completa sobre nós e nos dá uma proteção total até ao ponto que ele desejar. Então vamos ver, será que o livro de Naum pode ser aplicado em nossos dias? Então nós vamos ver que a situação que existia em Nínive era uma situação semelhante à que nós vivemos hoje, o mundo está vivendo aí com governantes cruéis, o mundo está vivendo aí na feitiçaria, no espiritismo, na broxaria, na idolatria, assim como vivia Nínive, assim como os governantes de Nínive tratavam cruelmente seus inimigos, nós estamos vendo aí a perseguição àqueles que não concordam, que não se submetem aos governos que o mundo tem aí dado à humanidade nos dias atuais. Textos de referência, Naum, capítulo 1, nós vamos ver versículo 1, versículo 2, versículo 3 e versículo 7. Peso de Nínive, livro da visão de Naum, o El Cosita, o Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança, o Senhor toma vingança e é cheio de furor, o Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos, o Senhor é tardio em irasse, mas grande em força e ao culpado não tem por inocente, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade e as nuvens são o pó dos seus pés, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da glúcia e conhece os que confiam nele, então vamos ver a justiça e a misericórdia de Deus, vamos ver o livramento do povo de Deus, daqueles que moravam no território de Judá, capital de Jerusalém, vamos ver o cerco da cidade de Nínive, por aquela coalizão, né, ali, Babilônios, Medos e Citas e vamos ver a profecia de Deus dizendo que está contra a Nínive para destruí-la, também o profeta fala dos delitos de Nínive, né, então a idolatria, aí a feitiçaria, a bruxaria, a imoralidade, então todo tipo de pecado estava ocorrendo e vamos ver então que a ruína de Nínive e a destruição total da cidade é inevitável, Deus já tomou decisão, não tem mais nem chance de arrependimento. Nesta lição nós vamos ver os seguintes tópicos e os seguintes subtópicos, no tópico 1 nós vamos ver o cenário da mensagem do profeta Naum, tópico 1, subtópico 1, conhecendo um pouco mais o profeta, tópico 1, subtópico 2, a mensagem do profeta, tópico 1, subtópico 3, o julgamento de Nínive, no tópico 2, a bondade e a ira de Deus, no tópico 2, subtópico 1, consolo e esperança, no tópico 2, subtópico 2, restauração de Judá, no tópico 2, subtópico 3, a vitória de Deus, no tópico 3, Naum para hoje, no tópico 3, subtópico 1, a justiça de Deus, no tópico 3, subtópico 2, Deus se compadece dos que nele confiam, no tópico 3, subtópico 3, a soberania de Deus, então vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos, a introdução da lição diz, a mensagem do profeta, naum, é que Deus detém o controle da história, por isso, ele trará justiça e esperança em todo o mundo, mesmo nos tempos mais sombrios da história, então veja, Deus está no controle de tudo, Deus é soberano, então ele decide destruir, ele destrói, ele decide guardar, ele guarda, decide proteger, ele protege, então ele está no controle de tudo, de todas as nações, então nós devemos confiar plenamente em Deus, depositar total confiança em Deus, nos jogarmos mesmo assim nos braços de Deus, confiando totalmente, ele está no controle de tudo e de todos. Vamos ao tópico 1, o cenário da mensagem do profeta naum, a profecia de naum é um fôlego de esperança para Judá, que havia sofrido por muito tempo sob o domínio da Assia. A destruição da opressora Assia foi descrita pelo profeta de forma tão detalhada que traz ao leitor a impressão de algo já acontecido na época em que o livro foi escrito, na 1,15. A parte sul, que é a parte judá, que é a capital de Jerusalém, também começou a sofrer a opressão deles e todos pensaram que eles vão nos destruir, vão acabar com luz. Então nós vemos aí que a destruição de nível é dada, então, por Deus e o profeta entra com vários detalhes sobre essa destruição. No tópico 1, o tópico 1 conhecendo um pouco mais o profeta. A única informação concreta sobre o profeta naum é o seu nome. Não mais se sabe ao seu respeito. É possível que naum tenha sido contemporâneo do profeta Sofonias, do profeta Jeremias e também do profeta Abacuque. Seu nome significa conforto, confortados, que deriva do verbo arrepender-se. Este homem de Deus é descrito como o Eucosita, naum, ou seja, um nativo da vila de Elcos. Existem muitas teorias sobre a localização desse local, mas não foi possível descobrir sua identificação geográfica. Presume-se que ficava nas proximidades de Judá, naum 12 a 13 e 15. Alguns acham, então, que naum era da cidade de Beit Shebens, que é ali em Judá, próximo ali de Jerusalém. Então, nós cremos que ele andava livremente ali pelo território de Judá e profetizava para o território de Judá, mais especificamente para Jerusalém, a respeito da destruição de Nínive e o livramento de Deus da parte de Judá. Então, o nome de Naum significa conforto, confortável, derivado da palavra arrependência. Muito provavelmente, então, Naum viveu na época do profeta Sofonias, Abacuque, Jeremias. No tópico 1, subtópico 2, a mensagem do profeta. A mensagem do profeta Naum, anunciada no auge do poder da Assíria, é uma clara advertência à cidade de Nínive sobre a destruição que eles experimentariam por causa de suas crueldades com outras nações e a rebeldia de seus habitantes. Se para os Inivitas a mensagem era de juízo e de destruição, para Judá era uma mensagem de consome e esperança sobre a intervenção de Deus em favor do seu povo. Mas agora quebrarei o seu rugo de cima de ti e romperei os teus laços. Eis sobre os montes dos pés do que traz as boas rogas do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas ao ajudar. Compre os teus rogas, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti. Ele é inteiramente exterminado. Naum 1, 13 e 15. Veja que enquanto o profeta Jonas trouxe uma mensagem de arrependimento, de salvação, porque ele se arrependeu, Naum traz a mensagem exatamente ao contrário. Traz a mensagem só de destruição, sem possibilidade de arrependimento. E olha que entre Jonas e Naum tem só mais ou menos 130 anos. E entre Naum e a destruição total de Nínive, aí 100 anos. Quando Naum profetiza o fim de Nínive, veja bem que era difícil de acreditar. Era um império em plena ascensão. Era um império que era temido por todos. Então, Deus diz claramente, eu quebrei o seu jogo. Toco 1, subtóco 3, o julgamento de Nínive. Havia um costume entre os Níniveitas de levar os ímpios das nações vencidas para sua terra em sinal de superioridade de seus deuses. Era um povo arrogante, pois se diziam mais poderosos do que o Deus de Israel. Isaías 36, 18 a 20, 37, 10 a 13. Contudo, Deus traria sobre eles o seu ruído e toda aquela potência que dominava o Oriente Médio iria cair. Mesmo aqueles que sejam indestrutíveis estão sob o domínio de Deus e nada fogem o seu controle. O servo de Deus pode descansar porque Deus é o senhor da história e no momento certo ele agirá em favor dos seus filhos. Então, o costume dos assírios, dos Níniveitas, era invadir o país, dominar totalmente, retirar toda a população dali, levá-los para outras nações e pegar os povos de outras nações que eles dominavam e trazer para aquela região. Então, naquela região onde foram levados os israelitas, lá, os assírios tinham invadido também. Então, eles pegaram o povo daquele lugar lá e trouxeram, então, para Israel. E o povo de Israel o levaram para lá. Então, vejam, agora ficavam uma terra estranha. Então, ficavam sem força de se reunirem e atacarem aos assírios. Mas, Deus tomou a decisão de destruí-los e não tem jeito. Deus é quem domina sobre tudo, sobre todos. Deus está no poder de todas as nações. Ele controla tudo. Ele que coloca reis, Ele que tira, Ele que controla a natureza, Ele que controla todas as coisas. Então, quando nós vemos que uma determinada nação está passando pelo juízo, nós já sabemos por quê. Então, Deus não vai esperar mais a ira de Deus reio sobre essa nação. Por quê? Porque eles vivem na idolatria, na prostituição, no espiritismo, na doxaria, na feitiçaria, na imoralidade. Então, Deus envia juízo. Então, nós vemos aí Nabonassá, que era o rei da Babilônia, e ele fez uma coalizão, então, com os merdos. Se achar, então, atacou o Nínive. E ele fez isso com a ajuda dos citas. Então, juntaram aí Babilômenos, merdos e citas. Então, eles derrubaram o muro daquela poderosa cidade, saquearam tudo e puseram o fogo em tudo, destruíram tudo. Tópico 2, a bondade e a ira de Deus. O profeta anunciou o arrependimento como elemento necessário para escapar da ira de Deus e experimentar a sua bondade. O Senhor é tardio e irá-se, mas grande em força, e ao culpar, não tem por inocente. na 1, 1, 1, 3. Sua misericórdia alcançaria todo pecador como demonstração do seu poder. A sua bondade e inocanimidade se estenderia àqueles que permanecessem fiéis. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. na 1, 1, 7. Então, aqui Deus está comunicando ao povo de Judá que eles devem se arrepender de seus pecados para que a ira de Deus também não rende sobre eles, porque a ira de Deus já está determinada sobre Nímite. Então, Deus não tem o culpado por inocente. Deus conhece todos, inclusive, a intenção de cada um, os pensamentos de cada um. Então, não tem jeito de se esconder diante de Deus. Não tem jeito de se fingir de santo, de bom, diante de Deus. Ele conhece tudo, sabe tudo. Toco 2 sobre toco 1, Consolo e Esperança. Embora o livro de Naum contenha duras palavras para a cidade de Nímite, como está em Naum, 1, 1 e 3, 7, para ajudar, assim como para as outras nações que viviam aterrorizadas pela dominação a si, saber que todo aquele império chegaria um dia ao fim era, de fato, um sopro de esperança em meio àquele cenário de opressão e desalento. Deus usa o profeta Naum em meio ao caos que a cidade de Judá se encontrava por ter sido saqueada e destruída pelos Ninivitas. Naum 2, 2. Importa saber que seja qual for a força e o poder do oponente, nada se compara ao poder de Deus. Então, veja, de um lado, juízo para os Ninivitas e destruição total. Para o outro lado, Judá, aí a esperança de proteção, de ligamento e a certeza de que Ninivitas seria destruída. Também as outras nações souberam disso. Quem sabe, por isso mesmo, né, eles se esforçaram, se animaram, sabendo que o Deus de Israel estava contra Ninivitas e já tinha, então, usado o profeta para dizer que eles seriam destruídos. A ira de Deus, essa justiça de Deus é referente ao amor de Deus. Deus sempre mostra o que é certo, o que é errado a todo homem. A própria consciência do homem acusa-o quando ele está errado, quando ele está ofendendo a Deus, quando ele está fazendo aquilo que absorve a ira de Deus. Ele sabe disso, todo ser humano sabe disso. Deus não é vingativo e vou fazer isso porque você fez isso. Não. Deus tem a sua palavra e ele envia os profetas e dizem está acontecendo assim, assim, isso não está agradando a Deus, isso é pecado. Então, por causa disso, vem a ira, vem a justiça de Deus, vem a destruição. Mas ele está avisando, né, e os Ninivitas já tinham ouvido o aviso de Deus antes. Já tinham se arrepentido, já sabiam que existia um Deus que estava olhando para tudo e sabia de tudo que eles faziam. Então, eles deveriam continuar no seu arrepentimento e deixar tudo, deixar a idolatria, deixar a petissaria, bruxaria, deixar de atacar os seus inimigos com o arrepentimento, deixar de torturar os seus inimigos, deixar a imoralidade. Eles deveriam deixar, sabiam disso, mas insistiram no pecado. Então, o juízo de Deus certamente viria sobre eles. Assim também, todos nós devemos pregar as pessoas, né, mostrar a eles que Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é bom, mas existe um basta de Deus, existe a ira e a justiça de Deus que pode ser derramada sobre as pessoas se eles não se converterem. E é tanto, é verdade, que a igreja será arrebatada e depois vem a grande tribulação e os juízos de Deus serão derramados sobre todos os habitantes da terra. Isso é certeza. Toco 2, Toco 2, restauração de Judá. A promessa de restauração de Judá representa a justiça de Deus sobre a iniquidade de um povo opressor, cruel e arrogante. Em tempos passados, a assíria foi usada como instrumento de disciplina para o reino norte. Ainda assim, a remanescente Judá pouco aprendera com o que os seus compatriotas passaram. A promessa de restauração nada tinha a ver com os merecimentos do povo de Judá, mas estava baseada no carácter gracioso de Deus, em sua infinita misericórdia e sua inamalável fidelidade e aliança feita com os seus servos no passado. Então, veja que veio aí o rei Ezequias, trouxe um avivamento, Josias. Então, olha só, Deus prorrogou o juízo dele sobre Judá. Eles deveriam olhar para o norte e ver que Deus tinha liberado o juízo sobre eles e eles haviam sido destruídos. Então, Judá, olhando isso, deveriam aprender. Deveriam ter deixado a idolatria, deveriam ter deixado a imoralidade, a feitiçaria, o espiritismo, a bucharia, todo tipo de imoralidade, eles deveriam ter deixado. Mas, não. Mesmo vendo aquilo, eles diziam, nós temos um templo aqui conosco, nós temos aqui os reis, a linhagem de Davi, Deus não vai destruir nós. eles confiaram nisso, na sua religiosidade, confiaram que eles ofereciam sacrifícios no templo, confiaram na sua religiosidade e não deixaram o pecado. Então, Deus fala sobre a restauração, mas uma restauração agora, futura. Está falando da vinda de Jesus, o templo seria destruído, mas seria restaurado, Jesus mesmo entraria naquele templo, a glória da segunda casa, maior do que a primeira, que era que Salvador construiu. Então, essa que Zorobabeu e Josué constroem, essa então, ali no templo de Neemias, no templo de Estes, então, esta segunda casa que é construída, Jesus vai entrar nela, aquela que Herodes restaurou, que é conhecida como o templo de Zorobabeu. Então, vejam que esse templo Jesus vem, mas eles também não recebem como Messias. Então, vai haver o arrebatamento da igreja, a oportunidade foi aberta da igreja, depois do arrebatamento da igreja, vem sete anos de grande tribulação, os juízes derramados sobre todos os povos, inclusive sobre os judeus. No final da grande tribulação, Jesus vem, mostre as mãos, os pés, o lado para eles, diz para eles, olha o que vocês fizeram, eles estarão ali planteando, clamando pela vida do Messias. então, Jesus vem, eles o reconhecem como Messias e ele vai governar sobre eles mil anos. Então, aí é a restauração realmente prometida por Deus sobre eles. Então, quando Deus destrói os inimitas, ele está fazendo um favor para todas as nações na Terra, porque todos temiam a Síria e todos sabiam que eles eram cruéis, violentos. Toco 2, Toco 3, A Vitória de Deus O livro do profeta Naum apresenta o julgamento de Deus sobre os ninivitas e sob a ótica humana. Pode parecer um julgamento passional para um Deus de misericórdia e bondade. No entanto, há de se ressaltar que a conduta dos ninivitas com seus adversários era de uma barbaridade sem precedentes. Além de matar, saquear, eles também usavam a tática de tortura com requintes e crueldades para infligir medo e implantar o terror em todos os povos. Eles usavam medo dos povos para estorquir e assegurar que eles pagassem altos impostos, sustentando assim o estilo de vida e a manutenção de seu numeroso exército. Mas tudo isso teria um fim. Deus já havia decretado isso por meio do profeta. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos exércitos, e queimarei na fumaça os teus carros e a espada devolará os teus dinhõezinhos e arrancarei da terra a tua presa e não se ouvirá mais a voz dos teus nessa rede. Na 1, 2, 13. Então sabemos aí a crueldade dos ninhitas, da tortura que eles faziam com aqueles que eles aprisionavam, sabemos aí de todos os pecados que eles cometiam, sabemos aí que todas as nações temiam serem atacadas por eles, era já um exército muito numeroso, a cidade de Enve era muito fortificada e eles continuavam crescendo cada dia mais nesse terror que eles impunham aos seus inimigos. Imagina um exército poderoso muito grande e precisava então de muito dinheiro, de muito imposto, né, e todos teriam, se não pagassem o imposto, eles entrariam ali e destruiriam tudo, matariam todos. Então Deus entra no julgamento contra eles, todos os povos estavam clamando, eles clamavam aos seus deuses, mas Deus sabia o que estava acontecendo e o povo de Judá, aí em Jerusalém, clamava a Deus porque eles queriam invadir e destruir-os. Então Deus ouviu e Deus fez um julgamento e Deus determinou o juízo para a destruição deles. Então Deus usa a linguagem de um exército agora de Deus que marcha valentemente contra a Nínive e a destrói. Em Nínive havia violência, idolatria, práticas comerciais abusivas e desumanas, materialismo, crueldade, idolatria, imoralidade, feitiçaria, bruxaria, tudo de ruim aconteceria. E Deus então determinou a sua destruição. Então vemos que não está muito diferente do que acontece hoje em diversos países do mundo. Toco 3, Naum para hoje. A tônica do livro de Naum é a justiça de Deus e deve ser uma mensagem para todos os tempos. Muito embora a justiça de Deus seja incompreensível aos parâmetros humanos, é certo que ele trará juízo sobre toda iniquidade. O Senhor não perdeu e não perderá o controle sobre os acontecimentos e no tempo determinado por ele para a sua intervenção como tem acontecido na história em todas as épocas. Ele está falando aí para nós claramente da justiça. Deus é justo, ele julga e ele aplica o seu justo juízo sobre o pecado. Nós sabemos que nos dias de hoje temos aí quase todas as nações do mundo merecendo aí o juízo de Deus sobre eles inclusive a nossa. Então em qualquer país onde a maioria do povo vive na idolatria, doxaria, feitiçaria, espiritismo, imoralidades, aí abuso de poder público, abuso do poder judiciário, abuso do poder policial, abuso do poder educacional, tudo, tudo, tudo e ruim que está acontecendo em prostituição, adultérios, vícios. Então toda coisa ruim que acontece, Deus está vendo e de repente Deus pode enviar o juízo. Se não enviar agora, pode ser que o arrebatamento aconteça em breve, porque já houve uma pandemia, estamos tendo aí uma guerra, cremos que virá um avivamento último e aí vem a volta de Jesus para nos buscar, um arrebatamento. Aí depois vem os juízos de Deus sobre todos os povos, na grande população. Deus nunca perdeu o controle sobre tudo, nunca vai perder. Então na hora certa acontecem as coisas. Tópico 3, o tópico 1, a justiça de Deus. A palavra do Senhor sempre irá se cumprir, porque em verdade nos digo que até que o céu e a terra passam, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido, Mateus 5, 18. Sejam palavras de bênçãos ou de juízo, na 1, 2, 13. Isso significa que não há ninguém tão orgulhoso e cheio de si que não seja alcançado pelo juízo de Deus, mas também ninguém tão pecador e arrependido que não seja alcançado pela misericórdia do Senhor. Então vejam o que está profetizado vai se cumprir. Então está profetizado o juízo de Deus sobre o mundo? Está. Vai se cumprir na Gratibulação. Agora, antes de acontecer a Gratibulação, nós vemos aí que seria assim como um pré-juízo, né? Esse pré que significa antes. Então sempre vem aquelas dosagens de juízo sobre a Terra. Olha aí, pandemias, já houveram pandemias, não é só uma, houveram outras antes. Guerras, houveram outras. Então tudo isso, fome, peste, doenças, enfermedades, tudo isso já aconteceu no passado. Tragédias aí, intempéries, terremotos, maremotos, tofões, tudo isso já aconteceu e continua acontecendo. E cada dia aumenta mais. então isso são o que? Prefigurações do juízo que acontecerá na Gratibulação. Agora, do mesmo jeito que existe o juízo para aqueles que não querem Deus, existe a promessa de arrebatamento, de viver eternamente com Deus para aqueles que se arrependem e se entregam a Deus e vivem em união a Deus, em comunhão com Deus, em comunhão com o Espírito Santo. Veja que a justiça de Deus é uma coisa tão séria que a justiça de Deus aplicou o juízo que estava determinado em sua palavra para todos os pecadores, aplicou esse juízo sobre Jesus. Veja bem, o juízo de Deus era determinado sobre o pecador. O que aconteceria com o pecador? Ele deveria morrer na cruz e ir para o inferno. Veja bem, então, o que era juízo para nós, Jesus tomou sobre ele e exerceu o nosso lugar na cruz e morreu em nosso lugar. Agora, se a pessoa ouvindo isso não se arrepende, não se entrega a Deus, aquele juízo que estava determinado vai vir sobre essas pessoas porque eles não creram no sacrifício expiatório de Jesus, sacrifício substituto de Jesus. Ele morreu em nosso lugar, mas aqueles que não creram nisso sofrerão o juízo de Deus. Agora, aqueles que creram que têm fé nisso, então serão livres do juízo de Deus. Então, a justiça de Deus declara todos nós justificados porque Jesus levou sobre ele o nosso juízo. Então, olha só, é uma escolha que o homem faz. Se ele não aceitar Jesus, se ele não se converter, não se arrepender, ele receberá o juízo. Então, Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Tópico 3, Tópico 2, Deus se compadece dos que nele confiam. A palavra do profeta Naum trouxe contentamento ao povo de Judá, pois assegurava-lhes de que Deus não os havia desamparado, ainda que tivessem muitas vezes e de muitas maneiras se afastado dos caminhos do Senhor. A verdadeira confiança não deve estar fundamentada em qualquer outra pessoa a não ser Deus, ainda que seja alguém detentor de muitos poderes e influências na sociedade. Os que confiam no Senhor permanecem firmes e atravessam com confiança as aflições, tentações, dificuldades e quaisquer que sejam circunstâncias adversas. Então, veja, apesar de Judá estar vivendo muitas vezes em pecado, até mesmo em idolatria, mesmo assim, Deus promete a eles que vai dar a eles a chance de se arrependerem e serem salvos, serem totalmente restaurados. Veja bem, estavam vendo em pecado. Então, Deus é amor, Ele está sempre dando uma oportunidade, sempre dando oportunidade. Agora, quando o homem não aceita a oportunidade de Deus, não se compete, não se arrepende, então, o juízo vem no tempo determinado. Então, Deus é evangânimo. Então, vai passando tempo, vai passando tempo e as pessoas vão multiplicando os pecados até que Deus diz agora, chega, basta. E Deus para tudo. A pandemia foi uma parada geral, foi um basta, chega, está demais já. Ao invés das pessoas se converterem, olha aí, estão tudo do mesmo jeito, olha aí, carnaval continua do mesmo jeito, o povo continua na prostituição, na doutéria, nos vícios, nas drogas, continua na bruxaria, na feitiçaria, no espiritismo, continua na imoralidade completa, deveriam ter aprendido, mas não adiantou, não aprendeu, insistem no pecado. Então, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que creem realmente em Deus, que creem naquilo que estão lendo, na palavra de Deus, permanecem firmes, fiéis a Deus, temendo a Deus, sabendo que Deus é misericordioso e que todo o tempo Ele quer nos salvar, mas temos que viver em santificação. Toco 3, o toco 3, a soberania de Deus. Naum foi o profeta ousado em sua época, pois sua sentença assegura a soberania de Deus e a dominação da poderosa e temida Nínive. A profecia foi cumprida por meio da união do povo babilônico e do povo mero, que contavam com numerosos exércitos derrotando assim a poderosa Síria. Ainda que nem todas as nações invoquem o Senhor ao Senhor, a soberania de Deus se estende sobre elas também. Então, veja que no tempo de Naum, o que Ele propetizou, as pessoas nem acreditavam na coisa impossível, Nínive ser destruída, o Império Assírio acabar? Impossível. Um Império tão forte, tão grande, com a cidade de Nínive tão fortificada, não tem como. Duvidavam. Mas, olha, se cumpriu cem anos depois, totalmente. Então, veja ali, os babilônios, os meros, os citas, atacaram e destruíram Nínive. Acabaram o Império Assírio. Veja só, Deus está no controle de tudo. Ele é soberano. ninguém pode derrotá-lo. Ninguém pode segurar o seu braço. Não adianta. Quando ele decide, decidiu, acabou. Então, ele vai sendo misericordioso, amoroso, dando oportunidades, oportunidades. Mas, chega a hora que ele diz, basta, chega. E essa soberania de Deus é sobre todas as nações. Não importa se a nação seja maioria evangélica ou que dizem ser cristãos. Não importa. É sobre todas as nações. Tem as nações que nem cristãos são, tem as nações que se dizem cristãs, mas Deus trata individualmente com cada um e Deus sabe exatamente quantos são aqueles que o temem, quantos são aqueles que o amam, quantos são aqueles que estão entregando suas vidas a Deus, que têm compromisso com Deus. Então, existe a liberdade humana, existe a soberania de Deus, foi dada ao ser humano e arbítrio para escolher. Existem aí dois caminhos, caminho da vida, caminho da morte, caminho do bem, caminho do mal, caminho da salvação, caminho da condenação. Então, o homem é que escolhe. Deus oferece sempre e ainda ajuda o homem para que ele encontre o caminho bom, o caminho de Deus, que é Jesus Cristo. Deus insiste nisso, envia pregadores, profetas, envia todos para pregarem para que as pessoas saibam que existe o caminho certo, o caminho correto. Agora, ele não vai obrigar ninguém a passar por esse caminho, andar por esse caminho. Conclusão, devemos sempre lembrar que o amor e a misericórdia do Deus estão disponíveis e sempre alcançam aqueles que se arrependem sinceramente dos seus pecados. É Deus que justifica os humilhados e sustenta aqueles que o amam e o servem com interesse de coração. Então, veja que existe, então, a misericórdia de Deus ofertada a todos, o amor de Deus apresentado a todos, oferecido a todos, a oportunidade de salvação é dada a todos, independentemente de quem seja, não importa de que povo é, de que nação é, de que etnia seja, não importa onde esteja, Deus oferece a todos a oportunidade de salvação. Então, Deus quer perdoar, Deus quer salvar, depende de cada um, esse interesse, esse desejo. Então, a palavra de Deus é pregada a todos, aquele que crê é salvo, quem não crê é condenado. O crê significa se arrepender e mudar de vida, ter uma vida santa, irrepreensível, se esforçar e lutar contra o pecado. Vamos orar agora, você ouvindo a palavra do Senhor, você decidiu se arrepender agora, crer na palavra de Deus, entregar sua vida para Deus, você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio à terra, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre os nossos pecados, doenças e enfermidades, morreu em nosso lugar na cruz, mas Ele ressuscitou, está vivo para todo o sempre, está acertado à direita do Pai, intercedendo por nós. Você crê nisso, você é salvo agora, você recebe o Espírito Santo agora e começa uma vida nova com Deus, agora lutando e vencendo o pecado. Vamos orar, se você está doente e está enfermo, receba agora a cura, em nome de Jesus, receba o seu milagre. Deus te ama e Ele prova isso te curando. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus, que apresentamos essas vidas que agora estão aqui diante de Ti, pedindo perdão pelos seus pecados, tomando a decisão de se entregarem totalmente a Ti e eles creem no Teu Filho, Jesus Cristo, no Salvador, Jesus Cristo, no Senhor, Jesus Cristo. Eles creem no sacrifício que Ele fez por nós e creem que Ele morreu e ressuscitou. Então, agora, de acordo com a Sua Palavra, Senhor, eles recebem o Espírito Santo de São Salvo, os seus nomes estão sendo escritos no Livro da Pida e nós te agradecemos por isso. Toca a Deus, Senhor, aqueles que estão doentes, estão em peros, cura agora, Senhor, em nome de Jesus, solta toda doença, toda enfermidade, toca, Senhor, vai até eles agora. Oh, Roshamah, na Bássaraé, em nome de Jesus, Roshamah, na Bássaraé, receba a salvação, receba o perdão, receba a cura, receba o seu milagre em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, a paz dos seus irmãos. Não se esqueça de dar o like, se inscrever em nosso canal. Se você deseja receber os slides e também mais estudos sobre a lição, entre em contato conosco e envio para você gratuitamente via PDF e também PowerCode. Esperamos ter ajudado os irmãos, a paz do Senhor.